Música Hoje o programa Academia passeia pelo direito civil da propriedade intelectual. O estudo em destaque traça um histórico acerca das relações proprietárias, sua tutela jurídica, a manutenção dos direitos que envolvem essa tutela e os empecilhos aos modos originários de aquisição dessa propriedade. O autor Pedro Marcos Nunes Barbosa é o convidado do programa Academia de hoje. Direito Civil da Propriedade Intelectual. O caso do uso capião de patentes. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre em Direito. Confira também parte da bibliografia base texto de trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações já disponíveis no mercado virtual ou editorial. Para debater a dissertação convidamos Marcos Faro de Castro, pesquisador e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e José Augusto Lira, advogado, especialista em Direito Civil e doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino de Buenos Aires. Quero aqui agradecer aos dois pela presença de hoje em nosso programa Academia, por aceitar o convite para participar deste debate. E também, claro, ao nosso convidado, o professor Pedro Marcos, a quem, inclusive, já peço para fazer a apresentação do trabalho. Obrigado. Bom, a dissertação de mestrado, ela foi focada numa superação de um binômio já bastante tradicional entre o lícito e o ilícito. Algo que é particularmente muito caro ao positivismo legalista é aquela segregação metodológica, aquela separação estanque entre aquilo que seria particularmente derivado e, portanto, permitido por parte dos titulares, dos proprietários, e, em contramão, uma certa faceta de ilicitude, uma certa faceta do que seria abusivo, por parte daqueles que não angariaram uma licença, uma permissão especial por parte do titular. A probabilidade intelectual, como ramo do direito privado razoavelmente recente, porque, em termos nacionais, ela deriva do Alvará de 1809, emanado por Dom João VI, mas, ainda assim, um tanto quanto recente, perante outras áreas do direito privado, particularmente caras, onde nós, particularmente, onde nós objetivamente copiamos sistemas, métodos europeus, como o do direito civil clássico, ela ainda carece de bastante base doutrinária e também, pode-se assim dizer, de certa base legislativa para que ela possa ser integrada aos maiores conflitos de interesse. Não é à toa que o direito civil, particular e principal fonte do direito privado, ainda pode ser observada em várias das lacunas legislativas, em especial pela legislação 9279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial. A dissertação, que trata da uso capião dos bens e materiais, ela pode ser, assim dizer, não é particularmente tão inédita, até porque, no ordenamento jurídico brasileiro, já haviam sido traduzidas obras do professor Francisco Carilucci, que tratava, já na década de 30, sobre a uso capião de bens e materiais. Mas, ainda assim, pode-se dizer que, na época do estudo, na época da elaboração, da dissertação, encontrou-se poucas fontes doutrinárias e até poucos casos julgados, efetivamente enfrentando a matéria, porque, de forma bastante simplória, tratava-se a questão da uso capião, muito afeita à posse física, em geral, posse física da coisa. E, sendo os bens e materiais insuscetíveis de tangenciabilidade, eles, para a parte da doutrina, resolveriam a questão pela simples maneira de impossibilitar, de extirpar qualquer incidência da uso capião. Pois bem, a ideia foi, em primeiro lugar, visitar alguns conceitos jurídicos tratados como dogmas, estanques, cerrados, tal como coisa, posse e uso. E, verificando em pesquisas doutrinárias um pouco mais tradicionais, mas também contemporâneas, não há qualquer univocidade conceitual, não há qualquer forma de elaboração estanque dos enunciados, de modo que, dependendo do manual que se adote, alguns tomarão coisa como gênero de bem, outros tomarão bem como gênero de coisa. E, após uma bastante maior profundidade e maior proficuidade na análise casuística da doutrina, percebeu-se que, de fato, há uma maioria doutrinária no Brasil e em Portugal que adota o conceito de bem como o gênero do qual coisas seriam espécies. Então, para o que nos interessa aqui, os bens contemplam não só as coisas, mas também os bens imateriais que foram abordados no livro, na dissertação, em particular, da patente de invenção. Um outro problema doutrinário enfrentado na dissertação foi também aquele afeto à natureza jurídica da patente de invenção, posto que temos, basicamente, duas correntes internacionais. Uma delas é muito utilizada nos Estados Unidos da Inglaterra, que é a corrente que adota a patente como uma forma monopolista. Ainda na doutrina nacional, a própria obra de Eros Roberto Grau, Ordem Econômica na Constituição de 88, enfrentará os bens imateriais como se monopólio fossem, mas há uma outra corrente, essa enveredada pelo professor Túlio Ascarelli, entre tantos outros, que entende a patente como uma forma proprietária. E foi utilizando esse enveredamento italiano do professor Túlio Ascarelli, que concluiu-se, na dissertação, de que a patente de invenção no Brasil, ela encontra um molde proprietário, não a propriedade do artigo 1228 do Código Civil, a propriedade civil, mas uma propriedade particular dentro do gênero plurimo, propriedades enunciado na Constituição Federal. Há vários tipos de propriedade diferentes, e nem todas elas serão afeitas ao mundo físico, nem todas elas teremos necessariamente os pilares do usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar de quem quer que seja. E a patente de invenção, ela, tal como anunciado por alguns doutrinadores, é, sim, uma forma proprietária que tem algumas idiosincrasias específicas, tem algumas especialidades que mereceram o maior estudo. Pois bem, após a própria dissertação, foi enfrentado a questão da função social, que, na maioria das vezes, não é resolvida, na hipótese de um abuso por parte do titular, apenas com a licença compulsória, que a mídia acabou cognominar essa expressão, erroneamente como quebra de patente, como nós podemos ler nos periódipos, mas sim que haveria uma maneira de se aceder à propriedade, fora os meios tradicionais de ter acesso a certas tecnologias, em geral, pelo licenciamento do titular ou pela sessão. Em síntese, pode-se dizer que a usucapião, ela trabalha com o conceito de função social da propriedade, que não há exclusão, não há qualquer exclusão sobre qualquer tipo de bem tangenciado pelo sistema proprietário. Ou seja, quando a Constituição da República diz que a propriedade atenderá a função social, ela mira ao elemento objetivo, ou seja, não importa quem seja o titular. Se alguém destinar função social, essa propriedade será tutelada, ainda que a função seja decida pelo não titular. Então, a proposta de uma certa virada de Copérnico, em termos do estudo do direito civil da usucapião e do estudo da propriedade intelectual, com relação às patentes, é promover um encontro e não uma segregação dos sistemas jurídicos, de modo a possibilitar a usucapião pelo terceiro utente da tecnologia que passe um lapso temporal razoável utilizando tal objeto tecnológico, se não, nós poderíamos falar de uma pretensão retardatária por parte do titular, enveredando um caminho abusivo e contra-social. Bem, agradeço ao professor Pedro Marcos. De fato, claro, um tema bastante interessante que nós vamos nos aprofundar daqui um pouquinho na parte de debates aqui na Academia. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Usocapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Intelectual, de Francesco Carnelucci, editora Porrua S.A. E nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já! E olha, hoje o Academia debate a dissertação Direito Civil da Propriedade Intelectual. Caso do Usocapião de Patentes. Estudo do mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Marcos Nunes Barbosa. Os convidados do programa são Marcos Faro de Castro, pesquisador e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e José Augusto Lira, advogado especialista em Direito Civil e doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, em Buenos Aires. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conhecer algumas publicações de teses e dissertações que já estão no mercado editorial ou virtual. Empresas transnacionais brasileiras de origem familiar. A governança corporativa como mecanismo de controle de gestão. Dissertação de Alessandra Mentes da Silva. Disponível na Biblioteca Virtual da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Contribuições de intervenção no domínio econômico. Ciência, direito, economia e política. Expectativas de Ricardo Alexandre Hidalgo Passi. Disponível na Biblioteca Virtual da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A decadência das contribuições previdenciárias no âmbito das execuções instauradas pela Justiça do Trabalho. Dissertação de Scheidt Domingues Swyden. Disponível na Biblioteca Virtual da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bem, e aqui nós temos mais uma obra que você também pode consultar e agregar aí a essa lista que você acaba de acompanhar, que é justamente o trabalho do professor Pedro Marcos Nunes Barbosa, que hoje nos traz aqui esta obra para ser apresentada no Academia de Direito Civil da Propriedade Intelectual, o caso da uso campeão de patentes. Este livro aqui que eu queria que você comentasse. Bom, o livro, ele é uma decorrência natural da dissertação, por óbvio que alguns dos conteúdos da dissertação, eles têm de ser expandidos e alguns retirados em prol do mercado editorial, mas ele, em tese, ele, e pragmaticamente também, ele envereda algumas hipóteses em que o Poder Judiciário acabou aplicando e, noutras, em que ele acabou não aplicando a tese da uso campeão sobre os bens imateriais, prestigiando uma lógica de acesso, em especial, da liberdade concorrencial e da liberdade iniciativa, em suma do artigo 170 da Carta da República. Está aqui, então, a indicação. Professor Marcos Faro. Muito obrigado pelo convite para esse importante programa. Eu tenho uma pergunta, na verdade, com dois componentes ao autor. A primeira é que, para se pensar a reforma da política de propriedade intelectual no Brasil, preciso entender, obviamente, como o autor menciona no livro, que se trata de um reflexo de um regime internacional de propriedade intelectual. E esse regime internacional tem um aspecto econômico muito importante se relacionar ao tópico do desenvolvimento econômico. Agora, me espantou um pouco que o autor tenha, logo no início do livro, reconhecido a existência da dimensão econômica e tenha anunciado que não vai tratar dessa dimensão, de certo modo, demonizando, citando alguns autores que procuram demonizar a noção de economia de mercado. Se fosse outro tópico, como, por exemplo, liberdade de expressão, eu até poderia imaginar que não discutir aspectos econômicos seria uma estratégia válida. Agora, patente, afastar a dimensão econômica não me parece algo tranquilo. Se nós pudéssemos ouvir o autor sobre essa questão, eu ficaria muito grato. Bom, de maneira sintética, de fato, há uma publicização e há uma internacionalização do sistema da propriedade intelectual. O anexo 4 da rodada constitutiva da OMC, ou seja, todos os países que são integrantes da OMC, eles têm certas balizas mínimas e máximas, das quais não é possível transpor, portanto, há uma margem de autonomia diminuta na elaboração legislativa interna de cada integrante da OMC com relação à propriedade intelectual, que, de fato, deixa certos parâmetros um pouco estanques, um pouco estáveis. Com relação à análise econômica do direito, em que, de forma metodológica, deixei claro, numa das notas de rodapé no início do livro, que não iria me aprofundar, trata-se de um sistema jurídico, de um sistema de análise interdisciplinar do direito com a economia, muitas vezes mal utilizados pelos doutrinadores, que, em geral, não têm uma formação econômica, ou, de algumas maneiras, por economistas que não têm uma formação jurídica. A questão da interdisciplinaridade é certamente muito relevante. Agora, no entanto, há, e eu já vi em várias obras, em algumas doutrinas, um certo assodamento em tratar de análises financeiras do direito, que nem estruturais, que nem olhavam o macro. E, portanto, na área da patente, sem dúvida nenhuma que o parâmetro econômico é relevante, talvez ele seja até predominante do que outras áreas da propriedade intelectual, mas há, em certos campos da patente, como a saúde pública, em geral das patentes que ensinem sobre medicamentos, um interesse que ultrapassa muito e até alavanca, em termos de ponderação, pode-se dizer que o direito à saúde, que o direito ao acesso, poderá ser predominante à análise econômica do direito. Não que ela seja desnecessária, não. Ela é necessária como um dos elementos, não como o único deles. Professor José Augusto Lira. Cumprimento o RIMAC em nome de quem eu faço aos telespectadores, professor Marcos Faro, professor Pedro Marcos. Bem se nota o espírito carioca, como sou também, o espírito, o hergiano, no seu trabalho, quem conhece aquela universidade. E faço as minhas considerações dos aspectos materiais perfeitos, o corte histórico perfeito também, li com a atenção que faço, os aspectos formais, a estrutura do sumário, muito bem feita. Eu tenho uma colocação que eu senti uma dificuldade e também queria uma explicação do professor. Não li e não vi, até porque leio atentamente, a natureza da prescrição na análise da propriedade intelectual e os seus efeitos obrigacionais na quebra de patente, quanto à prescrição, ou seja, sintetizando para o nosso telespectador, existe a delimitação de uma lesão. Como é que isso vai ser feito? Se o Estado se manifestar inerte, como é que isso se comporta dentro do ordenamento jurídico? Gostaria que o professor me desse os esclarecimentos. Bom, a questão da prescrição, ela é analisada de várias óticas. Há na legislação da propriedade industrial tipos que fixam um prazo decadencial para a nulidade de atos administrativos, ou seja, eu obtenho uma concessão de uma patente perante a Unipi, eu tenho um lapso temporal que não é delimitado, a qualquer momento da vigência da patente eu posso exercer uma pretensão de nulidade. Por outro lado, falando de contrafação, há uma pretensão delimitada há cinco anos. E se nós estivermos falando de um abuso por parte do titular da patente, não há marco temporal fixo para que alguém venha exercitar, por exemplo, uma pretensão de licença compulsória, ou que o Estado venha a fazer uma desapropriação, ou qualquer ato administrativo. Agora, de outro lado, a questão do marco temporal para o direito de agir, ele começa a ficar um pouco mais nebuloso quando temos hipóteses em que não há um enquadramento certinho do artigo 174 e 175 da LPI que fixam o prazo de prescrição das lesões sofridas pelos filários da patente, mas há a possibilidade também daquilo que a doutrina chama de suprécio, que é uma categoria do venire contra facto próprio, que é uma categoria dos atos próprios do abuso do direito. Será que se o titular da patente esperar quatro anos, onze meses e vinte e nove dias para exercitar a pretensão, ainda que não esteja fulminada tal pretensão pela prescrição, não haveria um abuso do direito, não se feriria legítimas expectativas de terceiros? Então, a questão do marco temporal é, sim, um dos pontos cruciais e pouquíssimo e mal enfrentada pela legislação. Professor Marcos Faro. Sim, eu gostaria de acrescentar que, entre os autores que eu acho que tratam da política de propriedade intelectual e do regime internacional de uma maneira bem atualizada, e que consideram, sim, os aspectos econômicos, contemplando tanto a preocupação em incentivar a produção de novas, nova tecnologia, como também os interesses dos consumidores, são autores como Lawrence Lessig, professor americano, que tem uma obra muito conhecida e foi a origem da noção de Creative Commons, que desmembra os conteúdos que seriam próprios da patente, por exemplo, da propriedade intelectual, em vários tipos de feixes de interesses e gera vários tipos de licença. O professor Ronaldo Lemos, brasileiro, também professor de destaque na área, Esses dois autores não são citados e eu gostaria de entender por que eles foram provavelmente evitados na obra, uma vez que são debates muito importantes sobre o tema contemporaneamente. Bom, como qualquer trabalho acadêmico, o ponto da limitação é um dos elementos cruciais, um dos elementos chaves, em especial pelos nossos orientadores. Conheço e já li obras do professor Lawrence Lessig, entre as quais eu destaco a obra Free Culture, que tem, sim, uma inter-relação cognitiva com o trabalho. O professor Ronaldo Lemos também é da escola da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, que tem uma perspectiva também de acesso à cultura muito predominante e que, de certa forma, sim, se casa com o trabalho e, certamente, numa eventual segunda edição do livro, serão obras que serão integradas. No entanto, a exclusão também se deu de maneira proposital porque, mal ou bem, a uso capião teria efeitos um pouco mais complexos se ela fosse incidir sobre o direito autoral, em especial porque há um predomínio do droit d'hauter, que é o sistema brasileiro que seguiu o modelo francês e não o sistema de copyrights norte-americano e inglês, que dá um elemento preambular e prefacial às questões dos direitos existenciais, estes, obviamente, insuscetíveis da uso capião. E, portanto, como os dois autores, eles enveredam também para uma análise econômica, mas, particularmente, são muito caros ao direito autoral, de propósito, houve uma exclusão bibliográfica, mas a crítica é certamente válida, porque não há nenhuma obra que esteja completa de todos os autores. Bem, professor José Augusto. Dentro do aspecto histórico, professor, século XIX, as patentes sempre foram tratadas na natureza do interesse público. Eu não consegui delimitar, no seu sempre brilhante livro, que me atrai profundamente, qualquer menção nessa migração para o direito privado. E eu entendo, já que a abordagem é no mundo civilista, e isso deveria ter sido colocado. Eu não observei. Perfeito. Eu acredito que, de fato, há um tratamento econômico às patentes como se fossem bens de direito privado. O próprio acordo TRIPS enuncia essa natureza jurídica. No entanto, pode-se dizer que, até pelo avanço doutrinário, o avanço pretoriano, as limitações entre que seja público e privado venham sendo superados, em especial, pelo princípio da juridicidade. Acredito que, em especial, em campos como a saúde pública, em tecnologias que tratem de acesso à cultura, especialmente as tecnologias afeitas à informática, aí, sim, uma gama de interesses públicos, não só sociais, mas interesses públicos primários, sociais e coletivos, que vão até ultrapassar, transbordar a natureza jurídica de direito privado da patente, até porque a obra propõe uma releitura do sistema proprietário-patentário enquanto uma relação jurídica complexa. O que isso quer dizer? Que não há só direitos ao titular, há uma série de deveres do titular. E, pela teoria da essencialidade dos bens, quão mais for essencial o bem, maior vai ser a carga axiológica, o ônus público que aquele titular terá. E, portanto, concordo com a sua crítica. Há, de certa forma, houve, de certa forma, uma predileção doutrinária que aproxima os regimes de direito privado com o público para a consecução das políticas públicas da Constituição Federal, entre elas, nas patentes de invenção, as de promover o acesso, bem como a justa remuneração por parte dos inventores, por parte dos titulares. Bem, eu quero aqui agradecer a todos por aceitar o nosso convite da TV Justiça para participar do programa de hoje. E lembro que você também pode participar do Academia, pode participar aqui do nosso programa. Para isso é fácil, traga o seu trabalho para ser debatido aqui. E, para isso, basta você enviar um currículo com o título do seu estudo para o e-mail academia.stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto